Você sabia que é possível fazer um pão de queijo no liquidificador? Não? Então, vem conferir essa receita que é maravilhosa. Oi, pessoal. Começando mais uma receita super gostosa e prática. Eu sou a Natália Comergiano e hoje eu vou ensinar pra vocês esse pão de queijo de liquidificador, gente. Olha que incrível. Como eu sei que você já vai gostar, já vou pedir pra você dar like aqui embaixo. Se ainda não for inscrito, já aproveita pra se inscrever e também não deixe de ativar o sininho. Assim, toda vez que a gente lançar vídeo novo por aqui, você recebe a notificação e não vai perder nada. Então, vamos lá pros ingredientes. Pra essa receita, a gente vai utilizar. Dois ovos, três quartos de xícara de leite, um terço de xícara de óleo, uma xícara de polvilho doce, meia xícara de polvilho azedo, uma pitada de sal, quatro fatias de queijo mussarela e cinco colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Pra deixar o nosso pão de queijo mais bonito, a gente começa essa receita separando uma colher de sopa do nosso queijo parmesão ralado. Ele vai servir depois pra gente fazer essa decoração bem bonita nosso pão de queijo. Aí, em seguida, a gente vai começar colocando no nosso liquidificador todos os líquidos, que são os ovos, o leite e o óleo. E aí, em seguida, você já pode colocar todos os demais ingredientes. Aí, fecha o liquidificador e bate tudo muito bem. A única coisa que eu sugiro é dar uma maneirada aí no sal, porque a gente já tá colocando mussarela e parmesão. Então, você não quer deixar o seu pão de queijo muito salgado, então dá uma maneiradinha. Bateu tudo muito bem, pode ser que aí fique um pouquinho grudado ali na lateral do seu liquidificador, o polvilho, dá uma parada, desgruda ele ali com uma colher e bate novamente. E é por isso que a gente tem que colocar primeiro os ingredientes líquidos no nosso liquidificador. Porque se você colocar o polvilho primeiro, vai virar uma maçaroca, porque o polvilho tende a grudar realmente, né? Por isso que ele gruda ali nas laterais do seu liquidificador. Então, se ele grudar na hélice, vai ser difícil do liquidificador bater e vai virar uma maçaroca, você não vai conseguir nem limpar direito. Depois disso, com toda a sua massa já batida, é só você untar forminhas, as forminhas que eu utilizei aqui são aquelas forminhas de cupcake, né? Aquela assadeira já própria, mas se você não tiver, você pode também utilizar aquelas forminhas de empadinha. É só untar tudo com óleo e em seguida vir completando três quartos da forminha. E olha lá, hein? Não preencham mais do que três quartos da forminha. Porque esse pão de queijo, realmente ele cresce muito. E se você preencher mais, vai transbordar na sua forma. E sabe aquele queijo parmesão que você separou no início? Ele vai servir pra parte da decoração. então é só você pegar um punhadinho e vir colocando em cima de cada massa do pão de queijo. Aí é só levar em forno pré-aquecido a cento e oitenta graus por mais ou menos vinte e vinte e cinco minutos. E olhem que lindo ficou o nosso pão de queijo do liquidificador. Por essa você não esperava, não é mesmo? Se você gostou dessa receita, convido você também a conhecer o nosso site, que é o cknj.com.br. Lá tem todas as nossas receitinhas escritas, mais fotinhos, você vai gostar. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e não esquece, te espero no próximo vídeo. Beijo, beijo e até mais.